É o que eu tava precisando, você que escolheu? Eu que falei pra ela, vai lá, você escolhe o que você quer, que você tem. Obrigado, vô, obrigado, lindo. Vai, três partes, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado, vô. Deus te abençoe. Amém. Tem que tomar prato, né, meu? É, eu vou pra casa fazer um chazinho. Você não tá ruim, não? Não, não. Olha, tudo não está. Tomar cuidado. O vô melhorou. Eu vejo um pouco alérgico. O vô melhorou, tá pior? É, ele tava resfrentado, começou acho que domingo, segunda-feira, né, cara? Era um pouquinho com frio cedo. É. Aí eu dei próprios, eu dei próprios pra ele, comecei a dar. A avó que deu um certo. Cime gripe é bom também. Cime gripe e próprios. Ele tomava. Aí hoje amanheceu, ele tá melhor, avó amanheceu. A minha já comprou esse remédio. Eu tava falando do Caio aqui, daquele negócio, eu não acreditava. O que... O que...